Se você está em busca de uma noite de sono reparadora e confortável, a cama box solteiro Dakar Ortopédico OrtoSide é a escolha ideal para você. Com uma altura total de 52 cm, já incluindo os pés, ela proporciona a altura perfeita para você entrar e sair da cama com facilidade. O conforto é garantido pela espuma D28, que oferece suporte ortopédico necessário para uma postura correta durante o sono, aliviando pontos de pressão e promovendo um descanso profundo e revigorante. A estrutura robusta da cama é composta por uma caixa de madeira de 33 cm de altura, feita de compensado de altíssima qualidade, garantindo durabilidade e resistência ao longo dos anos. O tecido 100% poliéster que reveste a cama não só oferece um toque suave e agradável, mas também é fácil de limpar e mantém a cama sempre com aspecto novo. Invista na sua saúde e bem-estar com a cama box solteiro Dakar. E transforme suas noites em momentos de verdadeiro conforto e tranquilidade. Não perca a oportunidade de melhorar a qualidade do seu sono. Adquira já a sua!